Olá, gente! Nesse domingo, 11 horas da manhã, São Paulo, Largo da Batata, a grande festa da democracia. Um grupo grande de artistas, ativistas, movimentos sociais, os blocos de carnaval, estão chamando São Paulo e chamando o Brasil para gritar direta e já. O Fora Temer se transforma em direta e já. Ninguém aguenta mais o Temer, mas a gente quer escolher o novo presidente da república. O Temer tem que cair e a gente tem que ter o direito de escolher o novo presidente e, assim, reestabelecer a democracia brasileira. A gente tem um encontro marcado. Nesse próximo domingo, São Paulo vai repetir essa festa maravilhosa que a gente fez aqui no Rio, em Copacabana. Muito artista, muita política, muita democracia. Te encontro lá, 11 horas da manhã, Largo da Batata, São Paulo, nesse próximo domingo.